Eu preparei aqui uma tabela contendo todas as fórmulas que utilizamos até agora no curso de eletrônica analógica. Temos aqui as grandezas que nós estudamos, VRLP ou VCP, que é a tensão de pico na carga no capacitor, tensão média, tensão eficaz, frequência, tensão inversa máxima no diodo e ripple. A única fórmula que eu não coloquei aqui é a fórmula da relação de transformação do transformador, que todo mundo já deve conhecer, inclusive essa matéria nem faz parte da eletrônica analógica, mas sim da eletricidade, da eletrotécnica, da eletrônica básica. E aqui nós temos as fórmulas para os três certificadores de meia onda, de onda completa com center tape, onda completa em ponte. Vejam que, por exemplo, todas estas fórmulas aqui, da tensão média até a tensão inversa máxima no diodo, são as mesmas para os dois certificadores de onda completa. E também aqui para o filtro capacitivo, caso o circuito tenha um filtro capacitivo, se tiver a setinha para o lado esquerdo, você vai usar a fórmula de acordo com o retificador. Então, por exemplo, quero saber a tensão de pico no capacitor, se o meu circuito tiver filtro capacitivo, eu vejo que a setinha aponta, e aí eu vou usar a fórmula do retificador que aquele filtro está usando. Da mesma forma a frequência na carga e a tensão inversa máxima no diodo. Também aqui, em seguida, tenho também um fluxograma onde eu coloquei um passo a passo genérico que vai servir para a maior parte dos casos para você calcular o circuito de uma fonte linear de um retificador. Então, aquilo que a gente já viu aí ao longo do nosso curso, o primeiro passo é analisar o circuito para definir se o retificador é de meia onda ou de onda completa, calcular a tensão do secundário V2, depois o V2P, em seguida a tensão de pico na carga ou no capacitor. E aí vem aqui, possui filtro. Se o circuito não possui filtro, não possui filtro capacitivo, nós simplesmente calculamos a tensão eficaz na carga e calculamos a tensão média na carga. Acabou. Se o circuito possuir filtro capacitivo, nós calculamos a corrente na carga, calculamos, definimos qual é a frequência na carga. Se for de meia onda, é a mesma frequência de entrada. Se for de onda completa, a frequência dobra. Muito simples. E aí calculamos o Vonde. Depois que calculamos o Ripple, o Vonde, nós calculamos, então, a tensão média na carga, que é onde tudo termina. Então, usando esse fluxograma, a gente consegue ter uma visão mais abstrata e mais geral dos cálculos que podem ser feitos com o retificador, seja ele sem o filtro e com o filtro. E quais são os cálculos que são comuns aos dois casos e quais são as diferenças entre ter ou não ter o filtro. Tudo isso nós estudamos exaustivamente no curso de eletrônica analógica do gvencino.com.br e eu convido vocês a baixar e a imprimir este passo a passo para que vocês possam usar nos exercícios, na faculdade ou no curso técnico de vocês. Para você ter acesso a essa folha, você vai entrar no gvencino.com.br, vai procurar pelo curso de eletrônica analógica e vai se inscrever no curso. É gratuito. Você pode fazer o login com o Facebook ou criar um login ali na hora com o seu e-mail e aí você vai entrar no curso e vai procurar aqui fórmulas e passo a passo para cálculo de retificadores e aí você vai conseguir baixar. Então é só se inscrever no site, pode usar a sua rede social, o Facebook, também pode usar o seu e-mail e entrar lá, se inscrever no curso e fazer o download. Eu agradeço muito a vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!